Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Xaratarte. Hoje eu venho trazendo pra vocês uma tag muito especial, que eu vi no canal do Livros Úteis e Fúteis da Michele, e aí eu resolvi responder também, eu vou deixar linkado aqui embaixo o canal dela, caso vocês queiram ver e assistir também. Veio de lá a tag original. Mas antes disso eu peço pra vocês, se forem comprar qualquer coisa online, comprem os meus links que eu vou deixar aqui embaixo, por favor. E assim vocês vão ajudar muito o canal a crescer cada vez mais, porque cada vez que vocês compram, eu ganho uma pequena comissão em cima disso, e não custa nada pra vocês. Também vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais e as redes sociais do editor. Não esqueça de deixar o like, de comentar e se inscrever no canal, caso você não é inscrito aqui. E também compartilhar o canal com os amigos, pra gente poder alcançar cada vez mais as pessoas e outros públicos, pra assim vocês ajudarem muito, muito, muito o canal a crescer cada vez mais. Então vamos, eu vou começar a responder aqui com vocês a tag. Esses são populares. Pergunta número 1. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Um livro que começou difícil e depois você engrenou. Então, o livro que eu vou trazer aqui pra vocês é o terceiro livro de Instrumentos Mortais, que se chama Cidade de Vida, da Caçada Clé. Porque o começo realmente foi muito, muito, muito difícil. Tipo, porque os livros da Caçada Clé, como eu já disse aqui pra vocês, eu fiz uma resenha e saiu semana passada, hein? Vou deixar aqui em cima nos cards, caso você queira assistir. Os livros dela são divididos em algumas partes. Tem normalmente parte 1, parte 2 e parte 3. A parte 1 desse livro, Cidade de Vida, foi realmente, assim, um parto. Foi demorado, cansativo. Eu quase desisti do livro. Mas que bom que eu não desisti, porque realmente depois da segunda parte fica muito, muito, muito bom. Mas o começo realmente, nossa, quase que eu desisti dele. 2. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Um livro que tem uma traição em seu conteúdo. Então, eu vou trazer aqui Rainha Vermelha, a Rainha Vermelha, porque foi uma coisa que eu não esperava. Quando eu comecei a ler, eu meio que desconfiava do personagem X, que eu não vou falar qual é, porque nem é spoiler. Eu já desconfiava dele, mas eu não esperava que fosse daquele jeito, sabe? Então, quando aconteceu tudo ali no final, nas últimas 100 páginas, mais ou menos, eu realmente tomei um susto. E o próprio livro fala bem assim, é, todo mundo trai todo mundo. Então, o próprio livro fala pra gente que todo mundo vai acabar traindo alguém ali dentro. Mas o final realmente foi surpreendente. 3. A Prece Inimiga da Perfeição. Um livro que leu correndo, e alguma parte muito importante, passou despercebido. Então, eu coloquei aqui o livro do O Duque Eu, dos Bridgetons. É o primeiro livro da série, né, de 9 livros, mais ou menos, da Julia Kim. Porque eu li muito rápido, porque eu gostei muito da história. É um livro curtinho, 300 páginas e média. Também trouxe resenha aqui dos Bridgetons, os primeiros 5, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu li muito rápido, porque eu gostei muito. Então, eu fui lendo, 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 e um dia mesmo eu terminei ele. Só que, como eu li muito rápido, eu sinto que algumas informações passaram batidas, sabe? Principalmente assistindo a série, eu sinto que algumas informações eu acabei esquecendo. Porque, realmente, eu li muito rápido e acabei não absorvendo algumas informações. 4. Cada macaco no seu galho. Um gênero ou autor que tentou ler, mas não rolou. Então, eu vou colocar aqui um gênero chamado Alta Ajuda, né? Que eu não gosto muito desse gênero. Eu já tentei algumas vezes ler e eu fiquei, tipo, hum, não é pra mim, sabe? Porque esse tipo de livro, eu gosto mais de livros de romance, sabe? Não o gênero romance, mas o romance em si, que é, tipo, tem uma linha, sabe? Introdução, desenvolvimento, conclusão de uma história em si, com foco em, sei lá, fantasia, ficção científica e tal. Então, é uma estrutura chamada romance, não romance ex-gênero. Porque eu não gosto muito desse Alta Ajuda, que as pessoas vão, Ah, você não pode fazer isso, você tem que ser mais positiva na vida, não sei o que é. Não, entendeu? Eu não gosto. Não é pra mim esse tipo de gênero. 5. Nem tudo que reluz é ouro. Um livro que falaram muito dele, mas pra você não foi tudo isso. Então, eu vou colocar aqui um meio perigoso, assim, que é O Príncipe Cruel. Porque todo mundo que lê ama e é apaixonado e fala bem e recomenda. E quando eu li, eu não achei tudo isso, sabe? E eu fiquei um pouco triste porque eu tinha comprado a trilogia inteira pra poder ler. Inclusive, o último, que é A Rainha do Nada, eu comprei na pré-venda com os brindos. E quando eu li o primeiro, eu não terminei de ler, eu vou terminar. Mas o primeiro, quando eu li, eu fiquei, tipo, não é ruim, entendeu? Só que não é aquela coisa maravilhosa. Inclusive, quando eu terminar a trilogia, eu vou trazer uma resenha aqui pro canal. Mas eu não achei tudo isso, que nem as pessoas falam. Eu achei um pouco de muita coisa, sabe? Tipo, pegou vários elementos que tem no gênero fantasia, colocou aquilo lá e não desenvolveu tanto. Então, achei mais ou menos. Eu dei 3 estrelas e meia, se eu não me engano. 6. Amigos, amigos, negócios à parte. Um livro que alguém te indicou, fazendo a maior propaganda dele. Mas quando você foi ler... Então, aqui eu vou falar novamente de Estilhasseme, que eu li numa leitura coletiva. Então, todo mundo que já tinha liado, tava relendo ali com a gente, falou muito bem, indicava. No Twitter era o que mais rolava, as pessoas indicando a série. E que era muito boa. E quando eu li, eu achei bem mais ou menos, sabe? Eu não dei muita estrela, mas também dei muito pouco. Tipo, eu dei 3,5 também, eu acho. E eu achei bem mais ou menos. Tipo, a escrita da autora até que é interessante, um pouco poetizada, sabe? Bem interessante, mas a história, assim, não me prendeu. Inclusive, já trouxe resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também. 7. Deus ajuda quem cedo madruga. Um livro que te tirou o sono. Então, eu vou colocar aqui O Ano da Graça, porque foi um livro que realmente eu fiquei apaixonada, eu amei. Eu favoritei, inclusive. Que eu li e comecei a ler umas 8 da noite, quando foi de manhã, a gente tinha terminado. Porque eu realmente não consegui dormir enquanto não finalizava a história. E descobri o que tinha acontecido com os personagens, o que ia se suceder, né? Na história. 8. Cão que ladra não morte. Um autor famoso para os outros, mas que pra você não foi tudo isso. Eu vou colocar aqui a Holly Black, que é do Príncipe Cruel, né? A autora do Príncipe Cruel. Porque todo mundo realmente falava da escrita dela, que era muito boa, envolvente, não sei o quê. E com a Donnie, não achei tudo isso. Até de Estilháfame, que eu não gostei da história em si, eu gostei da escrita da autora, porque eu achei bem poético, sabe? A forma que ela escrevia. Mas da Holly Black, eu achei que faltou aprofundamento. Tipo, faltou profundidade na história, sabe? Ela pegou um mundo que era vasto, poderia se aprofundar, e poderia ser muito facilmente, tipo, 600 páginas, ela colocou em 300 só. Então, faltou um pouco de profundidade, sabe? Então, eu não gostei muito da escrita dela, porque faltou elementos, faltou aquele tchan. 9. Devagar se vai longe. Uma leitura que você apreciou e não queria chegar ao fim. Eu vou colocar aqui um livro recente que eu li. É Um Beijo Inesquecível, que é o... Acho que o sétimo livro dos Bridgetons, que é da Heisting, que é uma das filhas mais novas ali da Violet e dos Bridgetons. E eu amei essa história, eu fui com muita expectativa. E realmente foi maravilhoso. A Heisting, ela é diferente das outras irmãs, porque ela é bem revoltada, sabe? Bem sem papas na língua. Ela fala mesmo, ela se aventura mesmo. Então, eu gostei muito dessa história, porque foi uma história bem diferente dos outros livros dos Bridgetons. 10. A Maris Que Vem Para o Bem. Um livro que você pegou torcendo o nariz e foi uma leitura maravilhosa. É... Eu vou colocar aqui A Cabana. Pra quem me acompanha já sabe que eu falei algumas vezes daqui da Cabana. Pelo menos no Instagram eu falei. Que foi um livro que minha avó me deu. E é bem antigo que tem aqui, eu acho que ganhei em 2016. E eu fiquei assim pra ler, porque talvez eu achei que não fosse o meu gênero preferido e tals. E depois de uns dois anos ganhados eu acabei lendo e eu me apaixonei, favoritei. E é uma das histórias mais marcantes e impactantes da minha vida. 11. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Uma série que ainda não completou, porque não tem os outros livros. São inúmeras. São várias. Tem Duna. Tem Uma Chama Entre as Cinzas. Mas aqui eu coloquei mesmo os Bridgestons, porque falta um pouquinho pra completar. Uma das séries que falta realmente muito pouco. Porque eu já tenho sete livros e falta acho que só mais dois, né? E ainda faltam mais dois extras, mas eu não conto porque é de uma personagem X. Então não é dentro realmente daquele universo. Então eu vou colocar os Bridgestons porque só falta dois livros. Que é o oitavo e o nove. 12. Não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Um livro que você não conseguiu parar de ler. Vou colocar aqui Corte de Asas e Ruínas, que é o segundo livro de Akotar, porque eu realmente amei. Era um livro, era um calha massa, assim, gigantesco. E eu realmente li tipo em um dia, praticamente. Porque eu comecei de tarde e eu fui lendo, 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 terminei na madrugada do outro dia. Então foi em um dia, praticamente. E foi realmente maravilhoso, mesmo sendo bem grande, tendo tipo 600 e poucas páginas. Eu não parei mais de ler porque foi um livro sensacional, entendeu? De fantasia com romance. Dois gêneros que eu sou apaixonada, então juntou os dois. E eu enlouqueci e não parei mais. 13. Um dia de caça, o outro de caçador. A maior virada de uma história em um livro. Eu coloquei aqui Garota Exemplar, que foi um livro que eu li em 2019 pra apresentar na escola. E eu realmente apaixonei, entendeu? Eu sou apaixonada nessa história porque a autora de Faz se sentiu um idiota ao longo do livro. Porque a cada parte do livro você vai desconfiando de uma pessoa diferente. E no final é uma coisa completamente diferente do que você imaginava. A cada capítulo você acha que uma pessoa é culpada, mas no final é uma coisa completamente diferente do que você imaginava. Então a autora consegue brincar com o leitor ao ponto de você se sentir um idiota, mas se apaixonar com a história. 14 e última. Quem não é visto não é lembrado. Um autor que conheceu recentemente e agora não para mais de ler. Eu vou colocar aqui dois autores, que é Julia Kim, na verdade três. Julia Kim, Sarah James e Cassandra Clare. Porque realmente foi um... A Julia Kim me implementou nos livros de romance, principalmente de época. Ela que me trouxe pra esse meio. A Sarah James e a Cassandra Clare foi no mundo da fantasia. A Sarah James, fantasia mesmo, tipo mundo ferrérico. Cassandra Clare no mundo do Sharon Hunters. Então, sou apaixonada agora na escrita dessas autoras. E estou comprando quase todos os livros delas. Sempre que eu tenho dinheiro, eu vou comprando, comprando e quero ter todos delas. Calma que eu esqueci. Ah, é, lembrei. Não, não, eu nem cheguei a conseguir parar. Peguei pra ler de noite. Quando foi de manhã, já amanhecendo, já li tudo. E aí, né amiga? Aí também... Para de gravar o mergulho. Três. Um dia de caça, o outro de caçador. A maior... Não entendi minha letra, fala aí. Não, bicho, você tem que... Eu tenho que falar com esse editor. Preciso me mandar essas coisas. Três. A Preça é a Inimiga da Perfeição. Um livro que... Que eu... Confundi... É... Pergunta número 1. Água mole em pedra do... Pedra do... Eu olhei a língua. Ai meu Deus. Vai. Seis. Amigos, amigos, negócios à parte. Um livro que alguém te indicou fazendo a mais... Eita, me tem indicou. Me tem indicou, foi foda. Seis. Amigos, amigos, negócios à parte. Um livro que para alguém... Que para alguém... Sete. Deus ajuda quem cedo madruga. Um livro que... Depois eu vou ler e depois eu... Depois eu... Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de comentar. E se inscrever aqui no canal, caso vocês não são inscritos. Não são inscritos, não. Não foram inscritos. Calma, de novo. Então, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar, comentar. Ou se inscrever no canal, caso você não for inscrito. E até semana que vem.